Do livro Lítio de José Carlos Barros, Os Censos O Estado, não sendo de diário a receber a dízima, só em quatro ocasiões visitou esta pátria. Para encher os montes de Pinheiro Bravo e roubar as pastagens ao povo e os restantes bens comuns dos baldios, para erguer os muros de betão das barragens, para rasgar canais subterrâneos ou abrir buracos tirando da terra os minérios. E de dez anos em década, com os impressos dos censos, a certificar-se de que somos cada vez menos e mais pobres.